O Natal Malou, Rio Grande do Norte, aquele abraço meu povo querido, chega mais, chega mais agora, vem para o Patrulha da Cidade, um abraço Lídia, um abraço Príncipe Souza, muito obrigado a vocês aí pelo carinho, né, e a audiência maravilhosa do programa, chega mais, está sensacional minha gente amiga, a partir de agora, é prego batido e ponta virada, prego batido e ponta virada, as principais notícias a partir desse momento no programa, Patrulha da Cidade, para quem você bate o martelo hoje em Natal, Rio Grande do Norte, é prego batido e ponta virada, muitas informações, muita reportagem para você aqui na tela da audiência, uma reportagem mais escrita do que a outra, tá bom, eu já estou no Youtube, no Facebook, mas eu vou para o intervalo comercial, é rápido, eu volto já, segura! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Mário César Legenda Adriana Zanotto 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 Que o dispositivo Legenda Adriana Zanotto 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 Natal Capes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto